Pessoal E como que vai ficar registrado? Pessoal 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 Já tem um padrão relatório Eu coloquei Que eles estão indicando uma intervenção militar Vou colocar no relatório e vou mandar Uma fotozinha Da bandeira lá E vou mandar pro comando Da região militar e lá eles vão mandar Até chegar em Brasília. O ponto que está acontecendo Em todos os quartéis Pediram algum relatório Comandante Pediram a presença, quantidade de pessoas Ou não? Comandante, esse registro vai pra trás Vai pra essa? Belo Horizonte De São João Belo Horizonte De lá vai pra Brasil Comandante, queremos a resposta do exército Tem que aguardar ou não? Tem que aguardar Tá, em todos os lugares Tá forte, né? Tá forte, né? Tem uns três dias que o pessoal tá lá Pessoal Nós vamos finalizar Nós vamos finalizar Nós vamos finalizar com o INNACIONAL Por participação dos senhores Pode? Então vamos lá Finalizar com o INNACIONAL Vamos finalizar com o INNACIONAL